O diabo vem tentar novamente Jesus, aí o texto diz que ele vai levar Jesus lá pra cima, no pináculo do templo. Olha que interessante, o Espírito de Deus leva Jesus pra dentro do deserto. Aí o diabo decide levar Jesus lá pra onde? Lá pra cima. De onde? Do pináculo. Lá em cima do pináculo do templo. Enquanto o Espírito de Deus leva Jesus pro deserto, o próprio diabo vai levar Jesus lá pra cima do pináculo do templo. Sabe o que me faz entender? É que tem gente que tá lá em cima, mas é o diabo que tá levando. E tem gente que tá no deserto, mas é o Espírito que tá colocando lá. Cuidado você achar que todo mundo que tá lá em cima é Deus que tá levando. Cuidado você achar que todo mundo que subiu é o próprio Espírito que tá levando. Cuidado você achar que todo mundo que tá sendo colocado em posição de destaque é Deus que tá levando. Porque nem todo mundo que sobe vem de Deus. Tem gente que tá no deserto e foi Deus que colocou. Tem gente que tá no deserto e foi o Espírito que levou. Eu tô pregando pra alguém que murmurou esses dias. Por que que eu que tô firme com Deus tô no deserto? E fulano que não tem nada com Deus, que é ímpio, que vive uma vida profana, pecador, tá aí vivendo uma vida de legalia, de dinheiro, de riqueza, tá em lugares altos. A resposta é simples. É que você não conhece a palavra. Porque nem todo mundo que tá lá em cima é Deus que tá levando. Tem gente que chega lá em cima, mas chega porque fez negociação com o diabo. Chega porque deturpou em algumas coisas no meio do caminho. Chega porque se corrompeu. Chega porque entrou em caminhos errados. Chega porque teve que se submeter a caminhos estranhos, a caminhos pecadores. Chega porque a proposta do diabo tira ele da presença de Deus. Agora, tem gente que tá no deserto porque o Espírito colocou lá. Por fidelidade, por obediência. E o mesmo Deus que te coloca dentro de um deserto é o mesmo Deus que te arranca de lá. Então a questão não é estar embaixo ou estar em cima. A questão é estar debaixo da direção de Deus. É óbvio que é muito bom a gente estar com Deus e estar em lugares altos. Lugares de honra, lugares de exaltação, lugares grandes. Isso é maravilhoso. Mas Deus não trabalha só com montanhas. Deus trabalha com vales também. Eu vou repetir isso. Deus não trabalha só com montanhas. Deus trabalha com vales também. Então há momentos que Deus nos leva pro deserto. Aí o diabo vai e leva Jesus pra cima do pináculo. E diz pra isso, se tu és filho de Deus, por que tu não se lança daqui? Dá ordem aos seus anjos pra te proteger. Aí Jesus, mais uma vez, vai combater o diabo pela palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo continua insistindo porque se tem uma coisa que ele tem é insistência. Ele continua insistindo que ele vai insistir. Ele não vai desistir. Ele vai persistir até conseguir desestabilizar você. Até conseguir te tocar, te atingir, te frustrar. Ele vai persistir. Ele tenta uma terceira vez. Vai até Jesus. E diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha como é que ele é mentiroso. Por isso que a Bíblia o define como o pai da mentira. Ele é tão mentiroso. Que nada do que tem na terra é dele. Nada do que tem na terra é dele. Tudo quem fez foi Deus. Ah, mas a Bíblia diz que o mundo já és do maligno. O mundo é o sistema da iniquidade. E não aquilo que Deus fez. Não tem nada aqui dessa natureza que é do diabo. Tudo é de Deus. E quem está no controle e no domínio sobre todas as coisas é Deus. Só que o diabo mente pra Jesus. Pra que Jesus se prostrasse diante dele. Porque ele queria a glória de Jesus. Às vezes o diabo vai mentir pra você. Como mentiu pra Jesus. Pra querer te oferecer alguma coisa que pra você pode parecer bom no momento. E ele mente. Ele te oferece as coisas. Ele te agrada. Ele te satisfaz. Mas é tudo mentira. Porque depois que ele te der, ele leva a tua alma pro inferno. Ele destrói a sua vida. Ele acaba com o seu relacionamento com Deus. A intenção do diabo é destruir a tua própria vida. Não acredite em nada do que ele possa falar pra você. Porque ele veio pra matar, roubar e destruir. Não é isso que a Bíblia diz? Que o ladrão veio, se não, pra matar, roubar e destruir. Não acredite nas propostas do diabo. Não acredite nas coisas que ele vem falando pra você. Aí Jesus vai dizer que a glória é somente de Deus. E que nós devemos se prostrar somente ao Senhor. E após ele dizer, vai-te, sai-te daqui, Satanás. Quando ele faz isso, os anjos vão vir e vão servir ao Senhor. Olha que lindo isso. Jesus renuncia 40 dias. Renuncia 40 dias de propósito. O diabo vai tentar Jesus na necessidade. Jesus passa na tentação. E depois que ele vence o diabo, o texto vai afirmar pra nós que os anjos vão vir e vão servir ao Senhor. Sempre vale a pena ser fiel a Deus diante das dificuldades. Por quê? Porque toda renúncia tem uma recompensa. Eu vou repetir isso. Toda renúncia tem uma recompensa. Você pode não pensar, você pode não acreditar, mas tem uma recompensa grande pra renúncia que você tá fazendo. Vai valer a pena. Vai valer a pena os dias que você abriu mão. Vai valer a pena os dias que você ficou de oração. Vai valer a pena os dias que você ficou de comunhão, de consagração a Deus. Vale a pena renunciar. Se você recebe essa palavra, escreve nos comentários, eu vou vencer pela palavra. No nome de Jesus, eu vou vencer pela palavra. Declara isso pra que o teu inimigo ouça e saiba que ele não vai te vencer. E se o diabo vier te atacar, vier te tentar, você vai vencê-lo no nome de Jesus. Agora, não se entregue aos pratos do diabo, não se entregue às propostas do diabo, não se entregue aos desejos do diabo. Por quê? Porque aquilo que Deus tem pra te dar vai valer muito mais. É muito melhor o que Deus tem pra você. Vai valer a pena. Sempre, depois de uma vida de renúncia, Deus entrega o resultado, uma recompensa pra você viver. E a recompensa, ela é maior do que a renúncia. O resultado, ele vale mais a pena do que a renúncia. Então pode continuar pagando o teu preço, esperando no Senhor, renunciando aos pratos do diabo, que você vai ver que vai valer a pena quando Deus preparar o melhor pra te entregar.